Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o Copse e parte Crossfear. E esses vídeos passados que encontramos com o Satoshi, já que não lembra do Copse e parte IF, Satoshi era um dos personagens do jogo original, que morreu porque a irmã dele matou, porque a irmã voltou como fantasma. Bom, vamos prosseguir aqui né, assista o gameplay para quem não viu ainda né, a parte passada. Eu não vou dar spoiler aqui que passou não, porque fica sem graça depois. Vamos subir, o que eu tô fazendo velho, não é passar por aqui velho, eu tô boiando aqui de novo. Vou ter que ir lá no bendito da sala do diretor. Se lembro bem, não, toda hora eu tô fazendo isso velho. Se lembro bem, foi onde que pegou a espada né, o amigo do Satoshi, eu esqueço o nome do cara velho. Bom, aqui é a sala do diretor, vamos abrir o cara velho. Bom, aqui eu vou mostrar o nome do Silvio, a sala do diretor. Aqui eu vou mostrar a sala do diretor, isso mesmo. Descranco a porta com a chave da sala do diretor, dá-me dizer, entra minha filha. Caramba, aquela Gokatsu Niju quase me matou de susto. Ah, desse é aquele negócio de samurai, né? O que é isso? Você está me assustando. É um boneco samurai que eles usam para os festivais infantis que acontecem todo mês de maio. Estou surpresa que você nunca viu. Não, é que minha família... Desculpe, eu não devo lhe falar sobre isso. De qualquer forma, isso é assustador. Tipo, como um samurai que pode pular a qualquer momento, né? Mas no outro jogo ele não fez isso, né? Vamos vasculhar aqui. Um monte de papéis com escrito complicado. Estão espalhando na mesa. Parece a mesa de eleitor. Um monte de... Ah, tá. Tá. O boneco vai pegar... Um Gokatsu Niju. É assim que pronuncie? De alguma forma, isso parece que está vivo. Ah, deixa eu ver. Vou pegar. Ah. Alguns dos troféus estão organizadamente parados aqui. Deixa eu ver ele dos... Dois... O último não ver. Melhor grupo de... Tá. O mar está trancado. Olha quem eu achei aqui. É uma tábua solta no chão. Pegar tábua? Sim. Descrito... Descrito o tábua solta. É, vou embora então. Entendo. Acho que era só pegar tábua. Epa! O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, mas não, velho. Não é possível. No outro jogo não aconteceu isso, não. Sai fora! Corra! Vocês estão parados, hein? Ai, perdi a fala. Ei, como você fica? Ah, nossa, velho. Eu vou segurar ele. Você tá louca, menina? Não, eu não vou te deixar, maninha. Não, se preocupe. Vou ficar bem. Agora vai. Vai, vai correndo. Eu tô andando, velho. No! O bicho é grande, velho. Ai. Ah! Seita! Mané, senhaco. Nossa, velho. Credo, velho. Game over. Acho que eu esqueci de alguma coisa. É o mesmo esquema da Serra Eletra. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu conversar. Eu acho que eu não tinha conversado com a... Caolho sobre a Shihou. Ah, Hasekawa. Ah, pra onde foi aquele homem? Fomos atacados por um modelo anatômico. Então... Entendo. Sayako, você deve aguentar firme. Agora você é a guardiã da... Seita. Você precisa permanecer forte. Eu vou. Vamos todos conseguir, sem problemas. Fico feliz em ouvir isso. Oh, eu tenho uma coisa para você. Vou jogar agora. Caolho jogou a alavanca de metal para Sayako. Ah, dessa é isso. Eu não acho que isso vai ser muito útil por aqui. Entendi. Valeu, Hasekawa. Deixando seita nas suas mãos. Deixa comigo. Não, velho. Tem que voltar lá. Deixa eu. Deixa eu salvar. Salvar no 4. Se ficar grande, qualquer coisa eu faço o corte aqui. Agora. Eu vou enfrentar aquele... Não sei o que, nígio. Nici, miojo. Sou. Samurai nici, miojo. Você foi pai, velho. Vamos lá. Será que eu vou usar o negócio de metal? Tá. Como que já vi, vou... Tá, vou pular essa parte aqui. É só pegar... É só pegar... Pegar a mentira, essa tábua. Tá, eu vou usar o negócio de metal. Vai... Ah, é só pegar... Não, é só pegar... É só pegar... É só pegar... É só pegar... tá com você como vai ficar é outra vez eu seguro ele não eu vou eu vou deixar você não vou deixar você morrer não se preocupa isso é tipo quem dou agora vá e vai andando não vai correndo não agora vou usar o negócio de metal né a alavanca de metal vai mesmo de funcionar bem não vou não vou saber até tentar nossa velho e se você tinha combinado com aquelas que aparecem no canto filhão do direito da tela ok pra baixo nós qual é é dessa força a minha filha ele é uma bem maior que você que se queria o que é mais provável que seja mais forte ai 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 vem ele ai mais uma vez ai peraí eu tô concentrado aqui o que é isso aí e aí vai ver ai e será que eu dei tempo suficiente para você escapar ele tá esperando ser linda agora minha vez de me retirar mas minha senhaku eu não te falei para fugir mas mas sai de perto de nós sai fora pai eu disse para parar eita que agora vai embora o que acabou de acontecer seita você tá bem sim está tudo bem mas minha senhaku você fez com ele eu não sei vamos vim tá bom agora eu tô com a tabu eu posso passar para o outro lado imagina se aquele troço perseguindo ia ser tenso salvar aqui não véi está vazia menina bom pessoal tô jogando de novo aqui que eu descobri que eu não tenho que ir lá no na sala onde tem duas velas onde está a Kaori eu digo vim aqui é do mesmo andar vim aqui e passa por aqui talvez seja possível usar algo como um ponte usar a tabuá solta sim pronto usou a tabuá solta e eu quebrando a cabeça lá naquela sala opa vamos descer agora opa 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 ae a Kaori saiyaku saiyaku mas é qual que bom que está bem digo mesmo finalmente estamos juntos de novo você foi ótimo seita hehehe nós três devemos agir juntos a partir de agora concordo tá beleza vamos salvar lá naquela sala depois de epa o que vai rolar mas nem é Kaori mas nem é saiyaku tô com sono que você não pode aguentar mais alguns minutos vou tentar estávamos andando por aí faz um tempo existe um lugar para descansar agora você disse acredito que é uma enfermaria no primeiro andar podemos tirar um cochilo lá entendido vou só salvar primeiro aqui vou só salvar primeiro aqui vou salvar aqui mesmo o primeiro andar né vamos lá então a gente a gente ficava em enfermaria se eu acho que não me engano era por aqui as coisas caramba não não é aqui cadê voltou no lugar não aqui é a sala cadê a enfermaria vamos tomar conta de você então durma o quanto quiser tudo bem seita isso mesmo aham obrigado vamos lá vamos lá dormir garoto essa é a primeira vez que nós tivemos uma chance real de conversar nós nos separamos assim que nos encontramos não é? desculpe desculpe se eu tivesse acreditado em você mais cedo está tudo bem até agora eu não tinha em quem confiar porque ninguém me escutava Hasekawa eu recentemente encontrei a shihou você encontrou a shihou? onde? é uma sala onde tem o senhor andar de qualquer maneira ela já tinha usado muito do seu poder e desapareceu shihou ela me deu algo esse laço aqui isso é da shihou o laço amare é da shihou? devo entregar isso para Hasekawa? será que deve entregar o laço da shihou de volta para a Kaori? hummm acho que não vamos fazer os finais aqui conforme eu coloco na ordem depois na edição vamos segurar isso será que você poderia segurar o laço dela por mim? hummm por quê? de alguma forma eu sinto como se você devesse segurar tudo bem eu entendo agora shihou pode eita é o doutor doutor amakazaki? ele ainda está vivo? ah e hihihi ah bebê eu fui o quê? eu fiz um acordo e vocês vocês todos se eu matar vocês Assim que eu matar vocês todos, minha alma será poupada O que? O que você está dizendo? Ele ficou louco por causa dos espíritos malignos Espíritos... Eu te mato? Não Eu te mato, eu te mato! Aham! Eita O que você vai fazer com esse estúdio? Adivinha Por que você não olhe mais perto e descobre? Paciência deveria obedecer as ordens de seus médicos Ele ficou completamente louco Agora é hora de morrer Eita Saiyaku, eu vou distraí-lo Vai, corre do seita Entendido Eita Os seus esforços são inúteis São inúteis, inúteis Eita Esse homem está muito sério Ele realmente quer nos matar? Ai Se ai Ai É Meu pé esquerdo foi cortado Rasekawa, seita você está acordado Então vamos Ai Você não pode fugir de mim Fugir Evite Que o Totoro Kamazaki te pegue Vai fugir pra onde, véi? Isso Só não vai teletransportar, por favor Igual aquele boneco anatômico Há lugares bons pra nos escondermos Agora que tu mencionou Acho que vi uma Vi uma sala que parece um depósito ou algo assim No segundo andar Vamos subir então É aqui? Não Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui Vou salvar no 1 Bom pessoal Espero que eu não apareça aqui Vou encerrar rápido aqui É Se gostou, clique em gostei Se gostou pra caramba Compartilhe Favorite nas redes sociais Quer dizer Foi ao contrário né? Mas entendeu É Quem não se esquece Se inscreve no canal Pra ver outros jogos E também Continuação do Copsparty CrossFit Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando E me segue No Twitter E no Facebook Beleza? Então pessoal Fica com Deus E abração Fui